Bom dia meus amigos, bom dia meus amores, bom dia meus servidores, bom dia! Preparando nosso suco pela manhã, nosso suco vitaminado, excelente para a saúde, alimento completo pela manhã, para quem faz dietas, para quem não gosta de engordar, para quem quer manter a saúde em dia, não gosta de ir à farmácia comprar medicação, não é? Eu vou usar hoje, olha, o coco, maçã, mamão, cenoura, banana, manga, e as verduras eu vou usar, beterraba, cenoura, para um suco detox, vitaminado pela manhã, no lugar do café, o precioso café, que muita gente dá dispensa, 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 café para tomar outras coisas, né, que não faz bem a saúde, como sanduíches, né, leite todinho, essas coisas, né, que as pessoas tomam pela manhã, não tem que fazer um alimento saudável como esse aqui, olha aqui gente, olha, a cenoura é rica em vitaminas, beta-caroteno, mamão amarelo é rica também em beta-caroteno, e todas as vitaminas, papaína, fibras, o eterraba é excelente para anemias, não é? E energia, o coco é o terceiro alimento 1, depois o leite materno e o ovo, excelente para o seu organismo como um todo, com essa energia, tá? A maçã é rica em pectina, é uma fruta vermelha, vai fazer muito bem à sua saúde, então é um composto de vitaminas e sais minerais, vitaminas A, C, D, E, certo? E todas as vitaminas do complexo B, aqui está um alimento completo para você amanhecer seu dia, né, transbordando de energia, de força, de coragem para enfrentar suas dificuldades do dia a dia, tá? Então agora eu vou começar a fazer o suco, né, comecei a bater o suquinho para vocês, ficar apreciando, fiquem aí bem à vontade, e agora eu vou começar, né, fazer o trabalhinho do suco. Olha, eu não vou nem cortar, não preciso, olha, a beterraba, a cenoura, nem corto, eu vou bater mesmo, coco, aqui está, né, maçã, mamão excelente, rico em águas e fibras para o seu organismo, e aqui está toda a maçã, que é rica em pectina, faz muito bem, tá vendo? Olha aqui, gente, aqui está os ingredientes que estou fazendo meu suco pela manhã, tá bom? Agora eu vou colocar a água, ó, vou colocar a água, vai ficar um suco vitaminado bem grossinho, eu não vou precisar de comer quase mais nada hoje, esse aqui é suficiente para eu ficar bem durante toda a manhã, até a hora do almoço, tá bom? Agora eu vou bater aqui, tá? Vou puçar primeiro, vou puçar aqui, Bom, gente, o segredo é que eu não vou peneirar esse suco, né? Suco vitaminado, aqui não é bem um suco, é uma vitamina potente, tá? Você sabe que eu sou adepta do pó de Guaraná, né? É um energético natural também, vou colocar uma pitadinha, não precisa colocar muito não, tá? Um gel de café, tá bom? Certo? Eu coloco uma pitada, vou dar uma batidinha, certo? Vou colocar também a farinha de uva, tá? Nem sempre eu tenho uva, né? Farinha de uva, que é excelente, Excelente, farinha de uva, ó. Tá? Vou colocar a farinha de uva também. Nosso famoso colágeno hidrolisado, ó. Vou colocar o colágeno, excelente o colágeno, para a nossa saúde. Todos os meus vídeos, eu faço isso, né? Tá bom, gente? Ó. Agora eu vou bater novamente, tá? Até ficar bem batido. Vou colocar o meu, nosso famoso meu, eu não quero açúcar, tá? Colocar um melzinho, fortalecer meu organismo. Eu nunca uso açúcar, ou você usa adoçante, ou usa mel. Eu prefiro uso mel, tá? O mel excelente para a saúde. Natural, né? Eu compro esse mel em caseiros naturais, tá? É. Comprei em caseiros naturais, eu vou colocando aqui, ó. Tá bom? Depois eu coloco o meu, você bate novamente um pouquinho. Pode ser bater. thought a fala, dermat will servir. Tá? Eu tô comenta, mas eu wrestle um Baron, tem aquela máquina para ase, eu tenho nada, mas eu vou deixar. Eu tenho uma máquina Segu Möglichkeiten to diellaorter é perigente. E aí, Eu tenho, mas eu estou, 僕 disse, Bom, gente, está pronto. Esse aqui é o nosso suco. O suco é mais uma vitamina do que um suco. Na verdade, é uma vitamina. Eu falo suco porque eu uso produto de suco, mas na verdade é uma vitamina. Uma vitamina legal. Para a sua saúde, para o alimento completo durante a manhã, tá? Esse suco, gente, é excelente para quem não suporta comer verduras. Você pode acrescentar qualquer tipo de verdura, né? Porque tem gente que não suporta comer verduras. Quem não gosta de verduras, é excelente colocar beterraba, cenoura. Cove, tudo que você tiver na cozinha que você não goste de ingerir cru. Você coloca no suco, junto com banana, maçã, coco, mamão, manga. E vai ter excelentes vitaminas, suco vitaminado. É um alimento completo, né? Com todas as vitaminas e sais minerais. Essa é a minha dica de hoje para quem não se alimenta bem pela manhã, tá bom? Vamos tomá-la. Hum! Hum! Gente, é maravilhoso. Muito bom. Um misto de sabores identificados. Identificáveis, não identificados. Porque tem muita coisa aqui dentro. Tem mamão, tem maçã, tem coco, cenoura, banana, beterraba e manga. É delicioso. Você pode usar sem açúcar. Pode usar com açúcar. Você que decide o que vai fazer. Se vai colocar açúcar ou não colocar açúcar. Então, esse videozinho é excelente. Fonte de vitaminas e sais minerais. Vai bem a sua pele, cabelo, unhas, sangue, coração, fígado, rins. É completo. Quem toma sucos completos pela manhã, vitaminas completas pela manhã, não precisa comer pão, não precisa engordar, não precisa ir à farmácia. Você tem um alimento completo na sua casa, na sua mesa, para fazer disso uma fonte de energia e saúde. Tá? Então, não esqueça de se alimentar bem pela manhã, para não ficar beliscando o dia todo, não é? Coisas que não fazem bem para a sua saúde. Biscoitos, doces, sal não faz bem, açúcar não faz bem, óleos não faz bem. Então, essa é a minha dica de hoje para você, que é adepto à alimentação saudável e não quer engordar, né? Aqui você ganha massa magra, tá? Ganha massa magra pela manhã. A banana está bem madurinha, óleos, excelente. E quando tem açúcar, não precisa colocar açúcar nisso aqui. Aqui já está rica em frutose. Não tem frutose. Todas as frutas têm frutose, que é o açúcar das frutas, que é a dose e faz bem à nossa saúde. Não precisa você se alimentar de outra coisa. Se você tem em sua casa alimentos naturais. Gente, quem se alimenta bem, não precisa ir à farmácia. Não precisa de medicamentos. Bom dia, minha gente. Bom dia, meus amores. Bom dia, meus seguidores. Bom dia. Curta, compartilha o meu canal. Faça-o crescer. A alegria do Senhor é a nossa força. Deus nos abençoe, nos guarde. Nos dê um dia glorioso na presença do Senhor. Amém? Até o próximo vídeo. Se Deus assim nos permitir, tá? Então, por vocês, esse videozinho de hoje, não é? Esse suco vitaminado com frutas e verduras para você passar um dia com saúde, sem se preocupar com alimentos sintéticos, com vitaminas sintéticas. Tchau, gente. Até o próximo vídeo. Deus assim nos permitir. Amém? Tchau, tchau.